Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para uma maquiagem para pele madura. Vocês me pediram nas redes sociais, aliás, já se inscreve, já ativa o sininho, já deixa o seu joinha aí pra eu fazer mais conteúdo, sua sugestão nos comentários que eu amo. Vocês sempre me pedem uma maquiagem, então, numa pele madura, sabendo que a minha já tem melasma, já tem as linhas de expressão. Então eu vou fazer uma maquiagem hoje junto com vocês, usando um monte de produto legal pra vocês ficarem lindas e plenas. O que a gente quer aqui é que a gente se sinta linda, seja um momento de autocuidado, um momento de amor, de empoderamento seu, que seja tudo de bom. Solta a vinheta! Seguinte, vamos começar limpando a pele. Eu vou usar aqui, ó, uma água micelar de Bioderma. Vou usar diversas marcas de produtos, assim, variados hoje, tá, gente? Então você usa aí, que se não tiver igual, não tem problema, você usa o seu. Ó, vou pegar uma toalhinha e aí eu vou passar água micelar no rosto todo. Beleza? Com a pele limpa, vamos hidratar, né? Então eu gosto de usar um serum pra ficar mais leve e depois, sim, eu venho com um primer, tá? Então eu vou usar um serum aqui, que é um serum que em breve eu vou lançar, já mostrei... Eu não posso mostrar o rótulo, porque o rótulo é só teste, tá? Tem uns nomes escritos aqui. Que em breve serei a criadora dele aqui, vou mostrar pra vocês em detalhes, tá? Tudo bem! Então é um serum no rosto todo e aí você pode usar ou um hidratante seu também, tá? De acordo com o seu tipo de pele, se for possível aí pra você, procure o seu dermatologista pra você saber certinho qual é o adequado aí pro seu rosto. Ai, gente, adoro esse rolinho de Jade, adoro esse momento, sabia? Esse momento de maquiagem é um momento muito meu, que faz parte da minha rotina e que me faz muito bem, sabe? Coloquem aí na rotina de vocês o momento que te faz bem. Feito isso, vou de primer. Deixa eu escolher aqui, eu já fiz um top 5 de primers aqui no canal. Se estão lá, pra quem tem pele madura também, pensando nesse foco aqui da gente que já conversa nessa mesma vibe, tá? BT, tá? De Bruna Tavares. Vou usar o Hydra Primer. E é só aplicar no rosto todo, faz uma massagenzinha aí e aproveita esse momento. Agora vamos para a base. Vou escolher uma base aqui, que eu adoro, que é o BB Cream da Vizela. Legal pro dia a dia, legal pra quem já tem uma pele mais madura, tem proteção solar. É uma base, assim, que por ele ser BB Cream, ele ajuda demais na rotina. A minha cor é a 3, tá? Então, ó, tem 10 em 1. É feito com o VA e o VB, pra quem tem melasma. Ela tem proteção contra a luz azul. Ela tem como uma cobertura mais natural. Tem água de coco pra hidratar. Tem ácido hialurônico também pra hidratar o rosto. Tem efeito soft de focos, que é pra dar uma disfarçada nas linhazinhas e nos poros mais abertos. É oil free, toque seco, suaviza as imperfeições também e uma textura leve. Eu gosto demais, gente. Essa daqui é uma das minhas bases queridinhas. Pra mim faz muita diferença. Acho que o efeito dela fica bonito, uma cobertura bonita, tá? Esse aqui é o corretivo vegano também da Visela. Gosto muito dele, só que o meu soltou a válvula, gente. Não sei porquê ele soltou a válvula agora, nesse momento. Vou passar com o pincel, então. Aqui, aqui no bigode chinês pra tentar dar uma disfarçada, trazendo mais luz. Aqui no cantinho, pra dar uma levantada e disfarçar mais as olheiras. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí a gente vem só assim, ó. Só com batidinhas, pra ter um efeito de pele bem bonito, tá? E não se esquece, deixa aí embaixo o seu comentário, uma sugestão nos próximos vídeos, tá, gente? Eu sempre entro pra dar uma olhada. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, porque eu tô tentando criar e procurando novos conteúdos pras redes sociais. Mas eu tô sempre de olho no que vocês escrevem pra mim, tá bom? Então não deixa aí de escrever, de se inscrever e tá por dentro sempre dos assuntos. Tem vídeo novo toda terça e sexta aqui no canal, tá bom? Meu cabelo tá tão escuro, parece que eu tô morena. Sabe o que é o pior? Tô gostando. Esse pó, ele é um pó que deixa um efeito mais acetinado. Por coincidência, também é da Visela. E ele se chama Satin Powder, tá? A cor dele é o 01. Muita gente vai me perguntar, Andresa, mas pele madura com pó, pode? Pode, gente, só nas regiões que também tem linha de expressão, pra não vincar. Não vai me tacar pó aqui, ó, onde tem muita ruga. Você só vem assim, só seca, ó. Vamos secar aonde fica oleosa, aonde fica brilhando. Sabe? Às vezes a gente sorri e não marca a linha aqui. A minha, às vezes, marca. Então eu venho aqui, ó, vou secar o produto pra ele não sair do lugar, pra não acumular. Eu vou passar no rosto todo, não é o pó do rosto todo, tá? Aqui, ó, a gente fica oleosa. Sim, só naqueles pontinhos, onde você fica mais oleosa e é onde o produto pode acumular. Aqui em volta eu não vou secar não, tá? Ó, mas eu vou deixar ele mais assim, mais grossinho, pra eu poder usar a minha sombra tranquilamente, tá bom? Gente, eu gosto de maquiagem prática. Eu gosto daquela maquiagem que você não desiste no meio do caminho. Vou usar a paleta de Marília Mendonça, que é divina. E tem uma cor de sombra aqui que eu não usei ainda, tá? Eu adoro tons metalizados, tanto na unha quanto tudo, adoro. E tem um tom aqui que chama Backstage, ó. Isso aqui. Vamos experimentar aqui como é que ele vai ficar, fazendo uma pálpebra toda iluminada. Eu gosto de trazer muita luz pra maquiagem, que na minha opinião, quando a gente já tem uma pele madura, a gente tem que realçar o que a gente tem de mais bonito. Então, quando a gente traz efeitos mais iluminados, deixa o nosso olhar mais bonito, dá um efeito mais fresh na pele, que às vezes pode estar mais ressecada ou mais marcada. Então, você traz mais luz no seu rosto, tá? Então, é uma coisa que, pra mim, pelo menos nos meus pensamentos, faz sentido, tá, gente? Eu não sei no pensamento de você, mas no meu faz. E eu vou voltar a pedir pra vocês, marquem as amigas, mandem o link desses vídeos pras amigas. Se você tá, ai, não sei me maquiar, vem cá que eu vou te mostrar alguém. A Neleza vai te ensinar. Aqui, ó, de graça na internet, viu? Ai, que delícia! Porque tem gente que ainda acha que tudo é pago. Não, eu assino de graça na internet. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, que é um pouquinho mais escurinho. Vou só jogar aqui no canto. Você pode jogar um marrom seu aí, uma paleta amarilha. Esses dias eu vi uma discussão na internet falando, ai, as blogueiras ganharam press kit. Que eu saiba, não teve press kit dessa linha, viu, gente? Se teve aí, vocês me contam esses babados, porque eu não recebi press kit, não. A galera que eu sigo comprou o real para prestigiar a Marília Mendonça. Aliás, é uma coleção, assim, que emociona a gente. Para quem era fã e é fã como eu, amo voz de Marília, amo história. O empoderamento que ela deu para mulheres cantoras dessa nova geração. Então, para mim, Marília representa muito. Não tinha como não comprar, sabe? Não tinha jeito de passar batido. Vou usar esse mais clarinho aqui também, ó. Aqui em cima e aqui no canto. Você viu que eu puxei aqui no cantinho. E isso não precisa ser um olho... Para quem tem o olho caído, precisa ter medo. Porque esse efeito aqui, ó, é só esfumado, assim, ó. Não é um delineadão, tá? Você pode puxar mais, puxar menos. Aqui eu, se deixar, eu vou fazendo tipo em Winehouse, gente. Eu vou, eu só vou. E eu vou pegar a caneta delineadora também de Marília. E eu vou fazer só um detalhezinho. Se você não tem habilidade com delineador, você pode pular essa parte, gente. Não precisa. Eu vou só fazer o cantinho do olho. Porque no meu olho encaixa bem. Levanta o meu olhar, tá? Se o seu olho não cabe o delineado, você pula essa parte. Vou pegar uma máscara de cílios. Vou fazer uma combinação. Divisela com ricoste. Essa daqui é a Girl Power. Não vou colocar cílios postiço. Se você gostar, você coloque. Não tem problema algum, tá? No meu dia a dia, não é uma coisa que eu uso todos os dias cílios postiço, não, tá, gente? E eu gosto muito dos cílios só na máscara. Ó, levanta assim, pega desde a raiz, faz zigue-zague. Rintou lá em cima, não tem problema. O melhor que secar, a gente tira. Porque essa máscara é resistente à água. Então ela vai virar uma gominha. Uma camadinha agora da volume curva da ricoste, tá, gente? E, ó, sempre da raizinha pra cima. O cílio vira. Mesmo que tenha cílios mais retinho, ele vai virar. Agora, embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pincel que eu usei o marrom no cantinho aqui. Eu vou só dar uma esfumadinha, tá vendo? Não vou pegar mais produto pra não ficar pesado, tá? Pensando que pele madura, quanto mais suavidade, mais clareza a gente dá, mais bonito fica. Isso vale pra quem quando a gente faz de salão também, tá, gente? Não é só pra dia a dia, não. Vou usar de Bruna Tavares. Esse aqui é o Taupe Chic. É um contorno da linha dela, que é bem bonito também, viu, gente? Bem bonito. Vou pegar um pincelzinho aqui da Ruby Rose. Um dos pincéis que eu uso são lá da Pink Gloss ainda, até hoje. Quem me segue aqui há trocentos milhões de anos sabe que eu adoro os pincéis da Pink Gloss, né? Vou fazer um contorninho no nariz também. Blush Marília Mendonça, que é lindo esse blush, gente. Eu acho que um dos itens da coleção dela foi o que eu mais amei. Poderia provavelmente usar também como sombra, ó. Vocês conseguem ver que ele tem um iluminadão maravilhoso? Já tem um iluminado. Isso é muito legal pra pele madura. Se ele traz um iluminado, fica perfeito. Ó, aí a máscara seca, você vem com essas escovinhas assim, ó, de cílios. E dá uma escovadinha que solta as plaquinhas secas. Meu Deus, tô perdida. Gente, eu tô com tanta coisa pra fazer que a cabeça tá doida. Fiz também, mãe, se fica a cabeça doida. Vou dar uma preenchida na sobrancelha bem de leve. Vou usar o Hello Brow da Visela também. E a minha cor é a 1, tá? E aí, gente, eu só vou dando uma preenchidinha de leve pra disfarçar essa minha micro que tá muito cinza. Olha como que fica bonito. Diferente, né? Um pouquinho de iluminador, né? A gente merece iluminador. Esse aqui é o da Ricoche. E essa cor aqui é a Shine. São três cores da Ricoche, tá, gente? Eu gosto de fazer bem iluminadinho aqui. Dá uma levantadinha, assim, no rosto da gente. Não dá? Aí se deixar, eu passo um monte. Aqui e aqui. E aí, pra pele madura, gente, vai variar muito do gosto de cada uma. Eu, por exemplo, eu adoro uma boca mais neutra, uma boca com gloss. É bem meu estilo, sabe? De fazer isso de algo mais neutro. Mas hoje, acho que eu vou usar um produto que eu recebi, que eu ainda não fiz resenha, que é um Lip Oil. Não. Juice Oil. Da Bruna Tavares. Que são óleos pra hidratação da boca. E ele tem ácido hialurônico, vitamina A. E é um produto vegano. E quando você aplica ele no lábio, ele muda a cor de acordo com o pH de cada um. Então, cada um vai ter uma cor diferente. Esse é o Guava, que é o de goiaba. Tá vendo? Ele é transparentezinho. E na minha boca, ó, ele fica bem rosa. Mas ele é translúcido, sabe? Tá vendo? Quando ele vai ficando bem rosinha. Então, na boca de cada uma, ele vai se tornar diferente, ó. Pois contém corante que reage conforme o pH da pele. Sua textura é óleo e enriquecida com o extrato de pitaya. Então, gente, ó, maquiagem pra pele madura. Que você pode usar aí no dia a dia. Que vai dar um ar mais fresco no seu rosto. Faça adaptações nos produtos que você tem. Mas não deixe de fazer maquiagem. Não deixe de se olhar com amor e com carinho todos os dias. Tá bom? É esse o meu make de hoje. Um beijo bem grande pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.